E aí Já nem saiu pra trás Qual foi? Só desce Opa, mano, se tu quiser atirar boa sorte é blindado meu carro Pode dar tiro o que quiser aí vocês que eu mato vocês tudo na pista, fé em Deus Polícia tentou abordar os caras, mano, que isso? É... Mete o pé, mete o pé, mete o pé, mete o pé, mete o pé aqui É da polícia Tem polícia aqui no bagulho, mano